Olá, bom dia Diego, tudo bem? Então a nossa aula hoje é de matemática na página 22, tá certo? E aqui na página 22, nós temos a imagem de um patinho no lago que você vai no material de apoio, lá no final do livro e vai pegar mais um pato e colocá-lo aqui junto desse e depois você irá contar quantos patos estão no lago e vai responder aqui nesse quadrinho A mesma coisa você irá fazer aqui nessa cesta Nós temos uma laranja, você irá no material de apoio buscar mais outra laranja, colocá-la aqui, certo? E contar quantas laranjas estão na cesta agora colocando o numeral aqui, tá certo? Já aqui nesta imagem do aquário, né? Vamos desenhar dois peixes no aquário, tá certo? Capriche, viu? Agora vamos na página 23 observar esses dois meninos aqui, olha jogando bola, né? Se um deles decidisse ir embora, o que aconteceria? Marque um X no menino que iria embora Você vai ver qual dos dois iria embora e vai marcar um X, tá certo? Na letra B Quantos meninos não foram assinalados com o X? Quantos? Você não marcou com o X? Na outra questão, observe a quantidade de sanduíches e de crianças, certo? Então você vai contar quantas crianças tem aqui e quantos sanduíches tem na mesa E depois você vai responder Observando a quantidade de sanduíches, é possível dizer que cada criança vai comer um sanduíche? Contorne sua resposta Sim ou não? Você vai circular, certo? B Converse com seus colegas e encontre uma solução para que todas as crianças comam sanduíches 9 Dois passarinhos, observem, estavam no ninho Se um deles voasse, o que aconteceria? Marque com o X no passarinho que você acha que voaria B Quantos passarinhos não foram assinalados com o X? Quantos você não marcou? Agora vamos para a página 24, né? Na página 24, nós já vamos ver o numeral 3, né? E aqui tem uma linda historinha, olha Era uma vez uma família de três ursos, a mamãe urso preparou o jantar E enquanto o prato de sopa esfriava, a família urso saiu para passear, né? Então, quantas pessoas saíram para passear? Uma Duas Três Não é isso? Então, na família urso saíram para passear três pessoas, né? E aqui, olha Tem as formas do numeral 3, né? Temos a forma Essa e essa E temos também a palavrinha 3 O nome do número, certo? E aqui você vai contornar esse número, tá bom? Agora vamos praticar aqui na página 25, né? Complete os quadros para que eles apresentem três objetos iguais cada um Então, aqui você tem duas bolas, né? Dois círculos Então, para completar três, quantos faltam você desenhar, certo? A mesma coisa você vai fazer nos outros quadros, tá certo? E aqui você vai registrar a quantidade, né? A quantidade de bichos de pelúcia, né? Apresenta em cada uma das fotografias, certo? Então, aqui você vai registrar Quantos ursos tem aqui? Aí você vai colocar o numeral, certo? Aqui, olha Quantos bichinhos de pelúcia tem aqui? Você vai contar e colocar o numeral E aqui você vai fazer a mesma coisa, tá certo, Diego? Então, o que a Tia Vera deseja para você É que você tenha Realize uma ótima atividade, tá certo? Porque desde já A Tia Vera já está orgulhosa de você, tá bom, meu amor? Um cheiro, fique com Deus e até amanhã Tchau!